Uma mulher em trabalho de parto morreu no banheiro de um hospital em São Paulo. A família acusa os médicos de negligência. Bom, ela pediu várias vezes por uma cesárea. O parto não foi feito, mesmo depois do rompimento da bolsa. Ela já tinha passado das 40 semanas de gravidez. Estas fotos são do chá de bebê do terceiro filho de Tatiane Diego, o Iago. Tatiane faria o parto na quarta-feira, quando deu entrada no Hospital Público Santo Antônio, na zona leste da capital. Mas, no sábado, Diego saiu da maternidade sozinho. Eu entrei com a minha esposa e com o meu filho. Eu saí de lá sem nenhum dos dois. Estou sozinho na minha casa, só com a minha filha. Durante o trabalho de parto, Tatiane passou mal. E as condições não eram boas para um parto normal. As enfermeiras aconselharam que ela tomasse um banho e ela acabou morrendo no banheiro do hospital. Uma cesariana foi feita às pressas e o bebê foi encaminhado para a UTI. Ele está bem. Há menos de um mês, o governador João Dória sancionou uma lei estadual que garante às gestantes a possibilidade de optar pelo parto cesariano a partir da 39ª semana de gravidez. Segundo o familiar, Tatiane já passava das 41 semanas e pediu pela cesárea diversas vezes. Falei com ela, ela falou, olha Cris, eu não aguento mais, eu estou sofrendo muito. Eu já pedi a cesariana e eles continuam falando que o bebê tem que vir naturalmente. Andréia esteve em contato com a amiga durante os dias de internação. Na sexta-feira eu liguei para ela, aí eu falei, Tati, e aí, nasceu? Ela falou, não, não nasceu, minha bolsa já estourou, eu não aguento mais, eu estou sofrendo muito. A família agora acusa o hospital de negligência. Ela não tinha nenhum problema cardíaco, ela não teve nenhuma complicação durante toda a gravidez, até porque ela teve um todo acompanhamento tanto para ela quanto para o bebê. A Beneficência Portuguesa de São Paulo, que administra o hospital, disse que não comenta publicamente casos envolvendo pacientes. E o hospital afirma que entrou em contato com a família de Tatiana, disponibilizou o prontuário médico dela, mas a família disse que recebeu apenas o atestado de óbito.